Olá meu povo, bom dia para cada um de vocês. Eu vim falar aqui desse excelente rádio da marca Lemongues, certo? Onde ele é AM e FM, certo? E tem outras funções aqui, nele aqui, certo? Audio, USB, música, Play e outras e outras coisas. Meu povo, hoje ninguém mais usa, né? Hoje ninguém usa mais AM, né? O povo hoje só usa FM. Mas é um excelente rádio, certo? Vamos ter aqui, auxiliar, rádio, USB, SD, T, S, F, não sei nem o que é, auxiliar, certo? É um excelente rádio. Tem uma lanterna assim aqui, que desde que eu comprei, que eu não testei ainda, eu não testei aqui. Essa lanterna que aqui atrás tem aqui, fica aqui aí. Certo? Um, e ó, certo? Esse rádio também, ele é bateria, pega PIDA também. Certo? São quatro PIDA. Mas eu não uso, certo? Então aqui, você vem aqui, ó, nessa parte aqui, é onde liga a lanterna. De liguei, certo? A primeira vez que eu ligue essa lanterna, é um excelente rádio. Tá, reta assim, escutar e, raremente, meu povo, esse rádio aqui, são baratos, certo? E eis, dura muito esse rádio. Eu não sei se ele tá carregado, vamos ver aqui. Direito autorais, direito cá. FM, certo? Chegou. Onde tem essa luz aqui, ó. Quando você liga ele aí, ele fica, é lindo, eu, à noite. Tá ligado? Eu vou, desligo. Um excelente rádio. Aí a gente anda, de vez em quando a gente sai de casa, o que a gente faz? Porque é sempre bom você deixar um rádio em casa, ligado? Dia, noite, 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 dia. Principalmente quando você viaja. Porque o maloca fica achando que tem retenho de casa, que o som tá ligado. E o meu som, principalmente esses rádio pequenininho, eu não desligo ele. Certo? Agora, referente a outra coisa, é o cabo dele. O cabo dele, meu povo. Ele veio só esse tamanho aqui, pequenininho. Certo? Tá aqui. Ele veio só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, que vocês estão vendo aqui. Muito curto, certo? O cabo dele. Veio curtinho demais. Onde eu fiz essa emenda aqui. Coloquei aqui essa. Coloquei essa emenda, que eu tava sem fio. Né? E esse carregador aqui. Porque quando eu comprei ele, ele não veio com o carregador. Vencei carregador. Aí eu tinha os carregadores aqui. Aí, deixa eu fazer isso aqui. Então, se você quiser comprar um rádio desse aqui. Certo? Vale a pena. É um rádio bom. Certo? Muito bom. Um estéreo maravilhoso. Tá bom? Precinho barato. Não tô fazendo propaganda dele. Eu só tô dizendo uma coisinha aqui, que tá acontecendo comigo. Pela data que eu tenho ele. Desde essa data aqui, 25 de anjo de 2022. Ele dura muito. Tem uma durabilidade excelente. E é um bom rádio. Certo? Onde... Esse gizorzinho dele de faixa aqui. É... Nove faixas, né? FN e AN. Certo? Eu não mexo tanto que... Certo? Nove faixas da FN para AN. Mas a gente não usa, né? Hoje não se usa mais AN. É mais FM. Tá bom, meu povo? Então tá aí. Um rádio aí. Certo? Tchau. Fica todos com Deus aí. Um excelente dia. Com muita paz. Muita felicidade. Que Deus culta e abençoa cada um de vocês. Tá bom? Tchau. Esse é o meu vídeo que eu posso fazer para vocês. Certo, meu povo? Fui. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.